Ele já tem 10 fogos em cima, vai no CMD, amor Vai, vai, vai Um, vai Uhul Capitão, isso é um nicho, hein? Pessoal, eu abri o ao vivo aqui, se falar vocês não acreditam não, ó Isso aqui é Nordeste, não é isso? Nordeste O ladrão não chega nem em metade semelhante Injeção, 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 Injeção Viva! 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 Vamos lá! Prontestado. Podemos cuidar de ela. Eu vou de Santa Catarina, Pedro Magistro. Aí, ó! Sua esposa casa! Aí sim, ó! Posso subir? Vamos fazer o Matheus. Vem, Matheus! Vim, rox! Ele estuda com a Laura no CMB. Ah, é? Ah, é? Não, ele deve ser o Matheus. Ae! É! 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 Morra! Parece que não morrer! Parece que não vai morrer! Quase acertou! É Eduardo, mas tudo certo! Opa! Bem! Valeu Vamos lá Valeu Chega aí, senhor, por favor Valeu Valeu, patrão Valeu Valeu Vamos lá Tem uma Lula ali, a Lula ali vai infartar Vai infartar Obrigado Valeu Valeu Se o segundo colocado na eleição está assim, imagina o primeiro, hein? É, pessoal, se o segundo colocado está assim, imagina o primeiro, hein? Tem que dar a limpada aí, irmão Não, é a tela Acabou que eu inverti Vamos lá Vou encerrar aí, pessoal Obrigado pela força aqui, direto de Alagoas Um abraço, fiquem com Deus Pessoal, Bolsonaro, ele está no Nordeste Em qualquer lugar que ele chega Hoje na praia Foi aquela rua Aquele monte de gente tirando foto Fazendo aquele registro Aquilo que todo mundo já sabe Por isso que eu peço vocês aí Que peguem esse vídeo aqui Compartilhem pra todo mundo Sapeca mesmo aí no grupo do WhatsApp Manda pastilhas do WhatsApp Manda pra todo mundo E vamos mostrando aí A notícia em tempo real Bolsonaro no Nordeste Ovacionado, como sempre Pessoal, é impressionante Onde a gente vai no Brasil todo Esse movimento Estou aqui em Maceió Vim buscar o presidente Olha pra isso A nossa bandeira Jamais não temer A nossa bandeira É para dar para a Cuba A nossa bandeira 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 Com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho Com muito orgulho Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho. E eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho. E eu sou brasileiro, 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 com muito orgulho. O que é isso? 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 Damn Rivas E aí pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui no vídeo Peço vocês aí que rapidinho, não custa nada Comenta, compartilha o vídeo Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda E vamos junto aí, levando a notícia para todos os cantos do Brasil e do mundo Deus abençoe cada um de vocês E vamos terminar com uma frase boa A frase que está na Bíblia diz assim Que Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Abençoe a sua família Abençoe os seus projetos O vídeo aí que você possa comentar, que você possa compartilhar E a gente vai junto aqui levando a informação para todo mundo Tá bom? Já compartilhou, não compartilhou, pois compartilha Já se inscreveu? Analisa o canal Se você se sente bem Eu te convido a se inscrever no nosso canal Aqui, nós vamos tentar levar aqui o máximo de notícias Para todo mundo do nosso país e no mundo Segue também lá a nossa página no Instagram Rodolfo Del Monte Underline Que você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo Deus abençoe você e a sua família Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena A paz